E um grupo de deputados de Roraima protesta contra o valor que o presidente da República, Jair Bolsonaro, destinou para a acolhida de venezuelanos. De acordo com os deputados, a verba seria maior do que a repassada ao Estado. A medida provisória assinada por Bolsonaro destina 223 milhões ao Ministério da Defesa, que usará o dinheiro para realizar a chamada operação acolhida. Segundo o documento, a verba será utilizada na assistência emergencial e acolhimento humanitário de venezuelanos que vierem ao Brasil por causa da ditadura de Nicolás Maduro. Em conversa com a Folha de São Paulo, deputado Jonathan de Jesus afirmou que Bolsonaro está piorando a situação de Roraima com a medida e que mais venezuelanos virão ao Brasil. E aí, Vera? Mas se não manda dinheiro, é um problema. Se manda, é um problema. Exato. Isso aí é uma visão muito estreita por parte dos deputados brasileiros a respeito do problema. O problema já está no quintal deles de qualquer maneira. As pessoas estão chegando. Se não houver recursos para recebê-las, isso vai colapsar a economia das cidades e do Estado. Então, não tem essa de... Algum lugar tem de vir o dinheiro. E não é que as pessoas vão receber uma ajuda do governo, vão receber uma espécie de bolsa família do governo. Não é disso que se trata. Isso vai ser usado para recebê-las, para criar abrigos, para criar condição de que elas tenham algum atendimento de saúde, porque vem nessas condições precárias a que o Alexandre se referiu, desnutridas e etc. A não ser que os deputados estejam defendendo que o Brasil simplesmente feche as fronteiras e pare de receber refugiados. Isso não é da tradição diplomática brasileira. Não é o que diz a nossa lei a respeito de refugiados e de imigrantes e etc. E não seria razoável diante de um país que está praticamente enfrentando uma guerra civil. E uma guerra civil que o Brasil acompanha e na qual ele tem uma posição já definida em vários foros internacionais de superação da ditadura e transição democrática. Então, se o país quer isso, faz parte deste esforço para a superação da ditadura e transição democrática, receber aqueles que são vítimas de uma ditadura sanguinolenta, de uma ditadura genocida, como bem frisou o Alexandre. Então, é uma posição incoerente por parte dos deputados. É um mimimi que, a meu ver, não se justifica. Andresa, vamos lá. Nessa segunda rodada, devolvo a bola aí para você no Rio. Sílvio, é isso. O governo está certo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, está certo. Esses deputados estão profundamente equivocados. Não existe fronteira entre Brasil e Venezuela. Quem conhece a dinâmica daquela região, ali na Roraima, fronteira com a Venezuela, sabe que é uma terra só. E que, portanto, esse investimento que, sim, o governo brasileiro faz nos refugiados crescentes, é um investimento na região. É um investimento em Roraima também. É uma visão tacanha. É achar que você está dando um dinheiro objetivamente na mão do cidadão venezuelano, quando você está investindo nas condições para que ele não atrapalhe já precárias condições dos demais, dos cidadãos brasileiros. Isso é compartilhado ali, num movimento que é inevitável. É inevitável que, num momento como esse de conflagração, dada a miséria, dado o que o Alexandre Borges apresentou agora, de pobreza na Venezuela, que as pessoas busquem alternativas. E o Brasil não tem solução para isso, se não minimizar o impacto. E está certo o governo. Pode até fazer mais, mas está certo. Temos que elogiar quando correto está. Alexandre, agora é com você. Olha, além dos dados que eu estava lembrando em relação à economia e as consequências diretas que isso tem para a população, ou seja, não tem comida, não tem remédio nos hospitais, mas é bom lembrar também que, infelizmente, além de tudo isso, Caracas é a cidade mais violenta do mundo. Todos os rankings de violência, de homicídios, colocam Caracas no topo da lista desses rankings que têm cidades brasileiras também em altas posições, muitas cidades do México em altas posições, mas ninguém consegue chegar perto de Caracas, que além de tudo o que nós falamos, além disso é a cidade com o maior número de assassinatos e a cidade mais violenta do mundo. Uma pena, é um vizinho do Brasil que já foi, Venezuela já foi a pequena Veneza, o nome vem daí, muito petróleo, muita riqueza natural, um país que poderia, e já foi um país com renda per capita alta, enfim, mas está nessa situação desesperadora e a nós basta apenas dar ajuda humanitária a quem a gente puder dar e ficar na torcida que esse regime seja trocado o mais rápido possível.